No vídeo de hoje eu vou compartilhar algo com vocês que é extremamente curioso e novidade pra mim. Se não fosse muitas de vocês comentando sobre, eu jamais imaginaria e estaria usando pra outra coisa, que é a geladeira da beleza. Sim, isso existe, eu não fazia ideia. Tô dividindo a tela aqui justamente com ela que é ao lado pra que vocês possam ver. Quem acompanha lá no Instagram certamente já sabe. Depois vocês comentaram, fui pesquisar um pouco mais sobre e hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu encontrei de informação sobre as famosas geladeiras da beleza. Na verdade é a mini geladeira da beleza. Vi que tem uma hashtag que bomba, mais de 5 mil postagens, tanto no Pinterest quanto no Instagram. Vi que é algo bem comentado e adquirido lá na gringa já há um tempinho e encontrei diversas fotos, diversos tamanhos de mini geladeiras e fiquei meio besta. Essa versão na verdade eu recebi da Avon. Apesar de eles terem enviado alguns produtinhos dentro da geladeira, a gente não imaginava que era uma geladeirinha pra manter os cosméticos. E sim pra colocar refrigerante, pra poder carregar sanduíche natural no carro. Até porque ele vem com cabo pra você poder conectar na fonte de alimentação de energia que tem dentro de todos os carros. Inclusive um dos nossos primeiros testes pra ver se ela tava funcionando, tava refrescando, foi colocando umas latinhas de Coca-Cola. Falei, ah, imagina, né? Você vai sair e tem ali uma mini geladeira pra refrescar uma água, refrigerante. Não que ela não possa ser utilizada pra isso. Sim, pode. Vale um destaque que essa geladeira, até onde eu sei, não é vendida pela Avon. Algumas meninas me perguntaram o preço. Eu acho que não vende, até porque eu não vejo eles divulgarem. Ela é da marca Multilaser. Vem um manual de instruções informando sobre detalhes técnicos. Ela não vem especificando aqui o litro, mas eu acho que é a versão de 6 litros. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho deixado ela aqui nessa base, ou a lateral dela aqui, que vem com uma alça. Atrás tem um plug pra poder ligar na tomada. E já é o terceiro dia que eu deixo ela ligada direto, até pra poder ver com relação ao seu resfriamento. Aqui deixei algumas coisas que, pelo que eu pesquisei, são permitidas e são ideais pra poder deixar dentro da geladeirinha. Ela resfria, tá, gente? Ela não gela. Até agora eu não vi criar gelo. Ela não fica geladona, mas ela fica bem fresquinha. Na parede da geladeira, fica mais gelado. Quanto mais o produto estiver lá pra trás, eu sinto que ele gela mais. Deixando bem claro, gente, que eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência, a descoberta, o que eu pesquisei sobre esse item. Mas que, de fato, vivei muito bem até hoje sem. E eu não considero algo que seja de extrema necessidade, que você tem que ter. Não, são questões de escolha. Eu não tinha, muito provavelmente eu não compraria, porque eu não tinha conhecimento disso. Até porque eu não tenho conhecimento de muita coisa. Surgem muitas novidades até hoje. Obviamente que eu tinha conhecimento da questão de manter certos produtos em geladeira. Por mais que algumas pessoas dizem que não é tão legal pelo fato de contaminação dos alimentos e tal. Mas sim, muitos produtos são exigidos da sua conservação dentro de uma temperatura considerável de uma geladeira. Eu mantinha algumas coisas como lente de contato, tanto soro fisiológico quanto a lente dentro da geladeira. Gelzinho de clareamento dental, entre outras coisas. Mas que, de fato, produtos de skin care, produtos de cuidado com a pele, eu não lembrava e não colocava. Dei uma pesquisada na internet e vi alguns relatos de dermatologistas, pessoas especializadas, dando sua opinião sobre a geladeirinha. Então, vou compartilhar aqui com vocês o que eu encontrei. Foram criadas exclusivamente para manter seu skin care longe da luz e em um ambiente refrigerado, com temperatura entre 10 e 15 graus Celsius. Basicamente, devido aos produtos de skin care serem mais instáveis e ou possuírem uma fórmula mais aquosa, quando são mantidos em temperaturas mais baixas, esses itens agem de forma mais eficiente. Inclusive, esse relato que eu vi aqui de um dermatologista, ele destaca. Você não precisa ter, mas se puder, é ótimo. Especialmente para seus produtos de vitamina C pura e outros antioxidantes, que podem ficar instáveis quando expostos à luz, principalmente quando não são nanoencapsulados. Dermatologistas, inclusive, veem a temperatura das geladeiras de beleza como positiva para inibir a proliferação de fungos e bactérias nos cosméticos após abertos. Fora a sensação de geladinho no rosto, que pode sim ajudar com o inchaço. Já um outro dermatologista aqui, que inclusive é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, diz que o armazenamento pode depender muito do componente e produto que vai se guardar. Geralmente, pode ser feito sim em itens com ácidos e vitamina C, água termal, creme para a área dos olhos e principalmente os rolões, aquele rolãozinho seja para o rosto quanto para a área dos olhos. Loção pós-sol e cremes para acne. Tem efeito potencializado quando colocados na geladeira, explica o especialista. Porém, deve-se haver um cuidado. Muitas vezes, os ativos desses produtos podem ser cristalizados em temperaturas muito baixas. O mesmo vale para temperaturas muito altas. Assim como o óleo de coco, se você mantém na geladeira um lugar muito frio, ele fica endurecido, ele perde aquela consistência de óleo. Os produtos refrigerados ajudam a acalmar a pele mais do que quando estão na temperatura ambiente. A temperatura fria pode acalmar os nervos que causam coceira e desconfortos na cutis. Isso é interessante para quem tem rosácea ou a pele mais sensível. Mas vale conversar, obviamente, com o seu dermatologista. Essa em específico, como eu acho que a grande maioria dos modelos, vem a função quente e frio. Daí eu fui pesquisar e vi algumas pessoas comentarem que caso for utilizado para alimento, essa função seria ideal para armazenar coisas quentes. Seja um chá quente, um sanduíche quente. Eu estou deixando para utilizar só dos cosméticos. Sobre onde manter, eu vi muitas meninas comentarem que mantém no banheiro, outras mantém no quarto. Isso vai de cada um. Eu acho que o banheiro é um pouco difícil porque nem todos os banheiros têm uma bancada grande, né? Então precisaria de um espaço. Eu deixo aqui no quarto onde eu normalmente gravo, onde eu guardo as minhas coisas. Não é um quarto onde eu durmo. Inclusive fica aí a questão do barulho, porque assim, ela faz um barulho como se fosse um... É um barulho igual de ventoinha de carro. Quando o carro está muito quente e começa a resfriar, é um barulho alto. Ou de ar-condicionado quando está no ventilador. Não chega a ser alto a ponto de ser ensurrecedor. Mas sim, se você for manter no quarto e não gosta de barulho, eu acho que vai incomodar. E esse é o barulho que faz, ó. Tipo uma ventoinha. Então ela é toda nesse tonzinho azul, como eu falei com vocês. Tem essa parte aqui de abrir, tipo em clique. Aqui em cima vem a alça pra poder carregá-la. Na parte de trás, a questão que eu falei com vocês, ó. Aqui tem frio e quente. Tá acionado a parte frio. 110 volts. Na portinha tem esse compartimento. Eu coloquei esse rolão aqui pra área dos olhos. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Tem esse produtinho que eu uso pra área dos olhos também. Ó lá no fundo, vocês veem que tá suado. Então não sei se forma gelo, mas tá bem geladinho lá e já tá suado esse ponto. Tem essa divisória pra colocar essa prateleirinha. Só tem uma, não tem como aumentar ou diminuir. Eu estou conseguindo manter ela aqui mais alta, porque as máscaras faciais que eu tenho são um pouquinho maiores, mais largas. E aí que estão segurando ela. Aí o que eu tô mantendo aqui? Esse protetor hidratante labial Ice Cube. Ele é nesse formato de cubo de gelo. Propositalmente eu taquei aqui, porque uma das funções dele é de proporcionar um aspecto geladinho aos lábios. Aí mantive aqui pra ver se deixa mais gelado. Tine. Esse é um sabonete facial que também proporciona esse aspecto geladinho na pele. E aí eu mantive aqui pra ver como que seria a atuação, se iria ficar mais geladinho. Como o triplo ácido hialurônico veio aqui dentro, eu mantive ali. Já tem resenha desse produto aqui pra vocês. Como eu disse, infelizmente minha pele não atuou muito bem com ele. Mas eu mantive aqui só pra ver como que iria ficar a textura. E até vou testar na pele pra ver ao toque, se ele fica mais refrescante. Como diz que é uma ótima opção pra manter os produtos de vitamina C, mantive o tônico. Essa é a versão da Nupil com vitamina C. Também essa vitamina C da Avon. A embalagem está muito gelada. Acho que dá pra vocês verem aqui, né? Tá suado, passei a mão agora. Só usei essa vitamina C uma vez. Inclusive testando com vocês, eu não tenho muito o que dizer ainda. Só que hoje eu vou aproveitar pra testar nessa temperatura. Máscaras faciais. Ó, deixei aqui porque eu vi muita gente comentando que é ideal pra manter as máscaras faciais até mais geladinhas. Minha lente não tá aqui porque tá nos meus olhos. Deixei a caixinha no banheiro, mas eu tô conservando a lente também aqui. O Hydro Boost, eu vi alguns vídeos onde as meninas mantinham na minha geladeira. Até por ter ácido hialurônico. Esse meu pote aqui tem pouquíssimo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu achei que tinha acabado. Aí eu tava dando uma geral no meu quarto e vi que tinha esse restinho. Falei, ah, vamos manter aqui. Essa versão miniatura ainda tá cheio. Vocês sabem que eu comprei lá fora faz pouco tempo. E aí mantive aqui também. Pra fechar, mantive aqui o gel clareador dental. É aquele gelzinho pra fazer clareamento em casa mesmo. Vocês veem o tamanho? De fato, é uma mini geladeira. O espaço não é tão abrangente pra você sair tacando tudo. Fechar aqui porque senão vai esquentar. Acabei de ver um lugarzinho pra ela aqui no banheiro. Só que eu não acho muito confiável. Obviamente, porque isso aqui é um nicho, né? Vai forçar muito a barra. Mas eu vou manter aqui por enquanto só pra poder pegar os produtos. E aplicar no rosto, mantendo resfriado. E assim, testar aqui com vocês. Inclusive, eu já tô com o lencinho aqui pra segurar o cabelo. Vocês façam o favor de não riem da minha orelhinha que tá aqui, hein? Mas vamos lá. Vou umedecer o rosto. Lavar com o sabonete que tá ali dentro. Eu não passei um demaquilante já pra sentir a textura do sabonete, tá, gente? Obviamente que vai limpar a pele de qualquer forma. Mas só pra ver quanto é textura. Ai, não tá dando certo, não. Deixa eu tirar isso aqui. Dá pra lavar sem ele. Esse sabonete já proporciona um frescor tão intenso enquanto você tá lavando e quando você joga água. Que eu acho que nem faz muita diferença com relação a manter ali. Quando eu passei pra mão, eu senti um geladinho. Mas nada muito absurdo. Pera, ele já tá fresca. Vamos ao próximo. Vou passar esse rolão pra área dos olhos. Se eu já surtei com ele sem estar geladinho, eu já achei um geladinho bem intenso pra essa região. Imagina agora gelado. E esse aparelhinho, esse rolinho, nada mais é, tem a função de ativar a circulação dessa região. Tem essa questão de rejuvenescer, minimizar o inchaço. E tá muito gelado. Ó, geladinho. Eu já tinha sentido extremamente gelado sem estar na geladeirinha. Imagina agora. Tem a versão, que eu acho que é a principal versão mais famosa, que é com pedra de jade. Eu ainda não tenho esse rolinho. Pode ser usado tanto no todo rosto quanto na área dos olhos. Enquanto isso, a gente vai se ajustando com esse daqui. Agora eu vou usar a vitamina C da Avon, que inclusive é um dos mais geladinhos que tá aqui. Vou botar aqui. Opa, tá bem gelado. Lembrando que eu ainda não testei o suficiente. É a minha segunda aplicação. Vou testar logo, logo. E volto com a resenha pra vocês. Usei num vídeo com a Alain e algumas pessoas comentaram do cheiro. Inicialmente, quando eu aplico, eu sinto um cheiro bem cítrico. Mas de fato, depois, tem um cheiro meio enjoativo. Porque eu não consigo definir. Eu não sei o certo. Que cheiro é esse? Vamos então aplicar o Hidro Boost. Nossa, tá muito gelado. Gente do céu. Muito geladinho. Nosso toque na pele que é maravilhoso. Vitamina C e Hidro Boost. Com uma textura boa. Finalizar então a Scope. Versão da Rafa com cor mostrando novidades de farmácia. Ele proporciona uma leve corzinha. E esse fresco é o característico da marca. Tá rosadinho assim. A pele tá assim. Depois de ter usado produtinhos geladinhos. Espero que vocês tenham gostado de conferir esse vídeo. E conhecer junto comigo alguns dos detalhes de mais essa novidade. Não é algo extremamente necessário. Mas sim, é uma opção de conservação. É uma ideia interessante. Pelo fato de ser menor. De ter uma refrigeração ideal e necessária. Pra conservação desses produtos. É uma questão de escolha de opção. Mas sim, dá pra viver sempre. Dei uma pesquisada sobre o valor desse modelo de geladeirinha. E vi que depende do tamanho. Tem de 4 litros e de 6. E aí eu vi que varia entre R$111,00 e R$270,00. Eu acho um preço muito caro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aqui se eu gostei. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.